Fala galera que assiste meu canal, bom dia para todos vocês Guilherme Nari aqui para mais uma pescaria Pescaria de tarrafa aqui mais uma vez se iniciando Tá aí meu parceiro Mazão, fala tu Pivete Bora botar para gerar Leque pesca, cadê a camisa aí Lecão? O homem vem representando, vim Aí ó, já gerou abecinho virado Tá virado aqui, viu? E vamos sair atrás aí, vamos cortar Vamos cortar para cima dela Aí ó, ó, muita gente pergunta para Qual tarrafa nós estamos usando, ó Hoje nós veio com a maia 9 para caçar nos poços A maia 7 para caçar nas coroas, atrás das tainhas E a maia 8 na meia água, onde é que tiver uma corridinha mais pá Né não Pivete? Botar nos baixos atrás das caras pedras E vai mandar um salvezão para alguém aí, especial? Não, não, só a galera mesmo aí Lá de canavieiros, manda um salve para a galera lá de canes É um salve para a galera de canes aí, Alex, seu Cid Genisso, Vinicão É isso aí É um milagre, que nasceu no dia dos mortos Faz esses dias do sul, velho Não sei lá, aqui choveu semana todinha, velho Ó, olha aí, olha aí galera Está aumentando o tamanho, né? Está aumentando o tamanho, rapaz É que as carapé para lá do sul Eu não tenho chance Porque foi dois, né? Um na 70 talvez ele ficava Se ele tiver que dar o dia mal Os barriga mal que são mais bestas Uma vez para o Marbil levar O cara que ia tocar lá na festa lá em Belmonte Aí você vai olhar amanhã Não deu muito hora aqui não Vou ter pelo mar Você vai passar numa lata para acabar com o peso Vou chamar um bugarzinho Olha esse aqui, ó Olha aí Eu acho que tem outro aí Passei a mão, galera Passei a mão no retardo É a negra, é? É a negra É a negra, é? Ah, outro aqui Olha Falei que tinha outro E aí, galera, ó Dois piques de palco Tem que ver se vai abrir, né? A escaladinha mais ou menos Na atividade que a gente só tem Eles não dão chance Ele é esse aí É quando ele fura aqui, ó É quando ele pega no pano Que ele fura mais rápido E quando ele é maiorzinho De dois quilos para lá Que ele... Passou na maior Ou foi o carro? Furou, meu, velho Furou o outro, mano Furou? Caramba É, caramba É, caramba É por por acerto o cardô, Miguel Você pede aí duas chances Por acerto o cardô, é mais certo Você pega um, dois Ai, desgraçado, bicho Ai, desgraçado, bicho Fica uma lampa, velho Vem as pontas do naio aí Brilhando, rapaz Faz que eu peco ele, bicho Fica uma lampa Quase veio a nezra dele, já foi? Mano, não, não Desse meio aqui, velho Poxa, bicho Eu não tava, velho Olha só as pontas do naio aí Tá pegando no pano, bicho Olha só as pontas do naio aí 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 Hum, retada Cabeço virado, pai E aí, galera Gerona Gerona, hein? Gerona, hein? E aí, galera 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 Olha eles aí Meu pai e o filho 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 Se... Pai e o � pai e o ele No,ow De novo Pra um só A dada De novo Eu Não Doctora A primeira Dinam Imaginação A primeira A pé Tá bagunça. Será que vai caber nessa garrafa? 3 kg, sabe? Acabou. Grau, muito bom. Oi, galera. Ei, tu não vai ver se você quiser dar mano. Oi? Se você quiser dar mano, não vai se você. Aqui é o nosso parceiro Diego Pesca. Tamo junto meu parceiro Diegão. Diego Pesca é. Diego Pesca e faz um espirão retado com essa ficha aqui ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. eu compro isso todo mundo errou oi? todo mundo errou valente errou errando oi Zizeste veste 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 a veste 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL iatra Peguei no dois Peguei no dois E um barriga mole Mas esse curou mais de 15 peixes Não foi? Disse pra mais Não vai sair Ai galera Vamos ver se tudo virado E é isso ai galera Graças a Deus, mais uma peixada ai As taihinhas Graças a Deus gerou Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo Amo todos vocês e fui!